Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje continuando com a nossa série de componentes clássicos, vamos falar sobre o incrível BF494. Esse transistor ele marcou época, a gente lembra dele aí, muito utilizado e ainda é hoje amplamente usado em diversos projetos. Se você já mexeu com rádio, parte de RF, amplificador, circuito de alta frequência, com certeza você já usou, já ouviu falar do BF494. Então nós vamos falar aqui um pouquinho da parte de história dele e aplicações práticas e algumas características desse componente tão importantes que merece estar aqui na nossa série de clássicos. Bom, o BF494 ele é um transistor do tipo NPN para alta frequência, ele foi projetado especialmente para aplicações em circuitos de rádio frequência, RF, ok? Ele pertence a essa família de transistores BF, que já é uma família conhecida por ter uma grande confiabilidade aí e desempenho em circuitos de comunicação. Ele foi lançado originalmente em 1970, né? Então o circuito aqui para RF em 1970, por quem? Pela Philips na ocasião e rapidamente ele virou um dos transitores mais populares para aplicações de baixo consumo e alta frequência. Hoje a Philips conhecida nesse segmento de semicondutores como NXP semiconductors, a NXP antiga hoje, NXP antiga Philips. O BF494 ele é fabricado até hoje, tá? Com relação a invenção desse modelo, o não não existe, não foi, não há um crédito para uma pessoa especificamente que é citado como inventor do BF494, né? Ele basicamente foi feito por, desenvolvido por um grupo de engenheiros, de cientistas e ele representa basicamente a evolução produção dos transistores de junção bipolar para baixa potência otimizado para trabalhar em frequência mais alta. Então foi um trabalho obviamente de grupo, não existe uma única pessoa que receba o crédito por ter desenvolvido o BF494. Faz parte da equipe aí certamente do time da Philips, que foi a pioneira na produção desse modelo de transistor, hoje também fabricado por outros, ok? Bom, com relação às especificações técnicas gerais, ele é um NPN, o VCE dele, tensão coletor emissor máxima de trinta volts e C máximo de trinta miliamperes, corrente de coletor, né? O HFE variando de quarenta a duzentos e cinquenta, porque ele também tem subtipos, tem um BF494 comum e tem um BF494 A, B e C, então cada um deles vai ter um HFE maior conforme a letra, né? O C vai ter um ganho maior, certamente aqui chegando a duzentos e cinquenta, o que não tem letra nenhuma, o A vai partir de quarenta, cinquenta, o range dele varia conforme o modelo do BF494, ok? A frequência de transição máxima, duzentos e cinquenta megahertz, o que é ótimo para trabalhar, por exemplo, nas faixas de VHF, FM, nas frequências mais altas, frequência de aviação, muita gente fez radinhos, receptores com BF494, para todas essas faixas, né? Começando com FM comercial, faixa de armador aí de dois metros, a faixa de VHF para aviação, muitos projetos, muitos receptores e até transmissores feitos com esse pequeno transistor que tem um desempenho ótimo para frequências mais elevadas, coisas que os outros bipolares anteriores não conseguiam, né? Eles iam até trinta, quarenta, cinquenta megahertz, meio que se arrastando, né? Com muito problema, o BF494 não, ele desempenha bem nessas frequências mais altas. Então, as aplicações principais desse componente eram receptores de rádio, muito utilizado em estágio de amplificação de VRF nos rádios e também nos osciladores locais, né? Nos rádios AM, tanto AM e FM também, também utilizado na faixa de AM, sem problema nenhum, na faixa de ondas curtas, por exemplo, naquela primeira faixa de HF, né? De três a trinta megahertz, também com um desempenho ótimo para essa faixa. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, está com o seu décimo primeiro concurso de design de badge, ou seja, design de crachás, utilizando as principais técnicas, com placa de circuito impresso, ou com impressão 3D, ou com os dois, aqui você tem as regras do concurso, prêmios em dinheiro e também em cupons. Vale a pena participar, a criatividade aqui vale bastante, ok, pessoal? Entrando aqui, eu vou deixar o link para quem tiver interesse de participar. Voltando para o nosso vídeo. Pré-amplificadores também, ele também pode trabalhar em frequências mais baixas, funciona bem como pré-amplificador na parte de circuito de áudio e, mais especificamente, também circuito de comunicação. Por exemplo, os famosos walk-talks, que ficaram muito famosos aí na década de 70 e 80, inclusive modelos pequenininhos de curto alcance, para uso geral, o BF494, a maioria das vezes, ele estava presente nesse tipo de circuito de comunicação para curta distância, ok? Bom, vamos lá para testar, como testar o BF494. O BF494, ele tem uma característica interessante, que a pinagem dele não é aquela pinagem padrão, por exemplo, do famosíssimo BC548, ele é diferente. Então, a pinagem dele, eu vou mostrar aí na imagem, mas apresentando aqui, ela é coletor, emissor, base, nessa sequência, olhando de frente, tá? Então, o BF494, ele tem um encapsulamento TO92, que é esse daqui, ok? Já existem versões também SMD, mas essa daqui é a mais tradicional, e o teste dele é igual ao teste dos outros transistores NPN. A diferença é tomar cuidado com a pinagem. Então, a gente bota aqui o multímetro na escala de diodo, vou botar aqui na escala de diodo, ok? E recapitulando, que a base vai ser o primeiro terminal à direita, olhando de frente, olhando do lado chato para frente, né? Colocando aqui a ponta preta na base, começando com a ponta preta na base, não deve conduzir quando eu colocar a vermelha no pino do meio, que é o emissor, e nem na outra ponta, que é o coletor. Ok, não houve condução, repetindo aqui, não conduz, não conduz. E colocando a vermelha aqui na base, agora sim, ele deve conduzir nos dois terminais, aqui no emissor, no 0,7, está correta a tensão, e no coletor 0,7 também. Portanto, esse transitor está bom. E assim que a gente testa, o único cuidado é observar a pinagem, já que a gente pode confundir uma pinagem muito comum, em que a base fica no meio, ok? Quando a base fica no meio, a gente coloca uma das pontas no meio, e alterna nas pontas. Aqui não, a base fica no canto direito, CEB, é a pinagem do BF494, o único cuidado que tem que ser feito na hora de testar. Esse teste resolve aí 90% dos casos, testa 90% dos casos que você encontra por aí, ok? Uma coisa muito frequente que a gente tinha com esse componente eram os projetos caseiros de radiofrequência, na década de 80 e 90. Então, era um componente muito popular nesses kits, que vendiam até mesmo nos projetos de revista eletrônica. Por exemplo, o BF494, é aquele que equipou aquele microtransmissor de FM, o Scorpion, que foi publicado pela revista Saber Eletrônica, eu tenho até hoje a revista original, eu montei o projeto na época. Esse projeto foi revolucionário, embora já fosse já a década de 80, por ser super pequeno, usar um BF494 e uma bobina impressa na placa de circuito impresso, uma bobina impressa, não é uma bobina feita externamente, ela era feita com o próprio cobre da placa de circuito impresso, o transistor BF494 e um microfone de eletrito, que é minúsculo. Então, tudo cabia, por exemplo, numa caixinha de fósforos, e aquilo fez um sucesso fantástico. Depois saíram outras versões, versões para longo alcance, em que o pessoal recomendava usar o 2N2218, que era um transistor de muito mais alta potência do que o BF494, expandindo o alcance desse pequeno transmissor espião, que não era um all-talk, era um microfone sem fio, basicamente, e transmitia até 100 metros, a versão original, e essa versão com 2N2218 poderia transmitir muito mais longe. Então, era um kit muito difundido, e uma aplicação bem clássica do BF494 na época. Bom, pessoal, e como prática, eu fiz aqui um pequeno circuito bem simples, um pequeno oscilador a cristal, usando o BF494. O circuito é esse daqui, aqui é um BF494, você tem dois capacitores aqui, que podem determinar a faixa de frequência que ele vai trabalhar, esse aqui é um oscilador a cristal, que trabalha de 18 a 60 MHz, conforme o cristal que você coloque aqui. E C1C2 vai variar conforme a frequência. Eu vou ter aqui um cristal de 20 MHz, então, eu vou ter C1 como 220 PF, e C2 como 47 PF. Vou mostrar aqui na prática, ele é muito simples, então, a forma de onda dele é quase senoidal, não chega a ser uma onda perfeita, mas ele gera cravadinho a frequência com uma boa amplitude. Vou mostrar o circuito. Bom, pessoal, eu montei aqui o circuito nessa pequena protoboard. Obviamente, circuito de rádio de frequência não é nada recomendável você montar em protoboard, apenas montei aqui rapidamente para fazer uma demonstração de um exemplo de funcionamento do BF494, mas o ideal é montar osciladores, transmissores, receptores, qualquer coisa em placa de circuito impresso, com um bom projeto de preferência. Então, está aqui, bem simples, esse cristal aqui é de 20 MHz, a gente consegue ver aqui na imagem, vou tentar dar um foco, olha lá, 20 MHz, ok? O cristal é de 20 MHz, BF494 está aqui, escondidinho, fazendo o seu papel de oscilador, tem um pequeno trimmer aqui que eu coloquei de ajuste, mas ele nem tem aqui no circuito, no circuito original não precisa, a configuração dependendo da frequência é feita com C1 e C2, esses dois pequenos capacitores cerâmicos, os capacitores são todos cerâmicos, vou deixar o esquema aí para quem quiser montar o oscilador, e nós vamos ver ali no osciloscópio, eu vou ligar alimentando com 12 volts, então ligando agora e vamos ver no osciloscópio aqui o traçado e mais importante a frequência para ver se ele crava a frequência aqui do cristal, ok? Ligando, está lá uma forma de onda parecida com a senoidal, mas não é senoidal, e o valor está aqui, 20.00859 MHz, ok? 20 MHz, entrando bem aqui nesse tipo de circuito, se eu trocar o cristal, eu posso variar aí com esses capacitores ao entre 18 e 28, conforme o cristal, e se eu trocar os capacitores C1 e C2 para 100 picofares do C1 e 18 picofares do C2, eu posso trabalhar até com frequências de 28 a 60 MHz trocando o cristal, vai ser uma frequência muito precisa e estável por ser um oscilador a cristal, ok? É muito simples esse daqui, o nível de sinal é relativamente baixo, o sinal de saída, então é interessante que ele fosse parte de um estágio, por exemplo, e depois tivesse um estágio amplificador, caso você vá fazer algum tipo de oscilador de maior potência, ok pessoal? Essa é uma das mil e umas aplicações aí do nosso BF494, então, relembrando que ele pode ser utilizado aí em alta forma, frequência tanto em sistemas de rádio ou de TV, faz um papel essencial aí em sintonizadores de FM, especialmente para rádios FM, muito utilizado, uso muito importante também em osciladores e mixers para baixo ruído, já que ele tem uma característica muito importante de ruído baixo e também para aprimorar amplificadores de frequência intermediária, também pode ser muito utilizado nesse segmento, ok? Então, pessoal, o BF494 é um verdadeiro clássico da eletrônica, com essas aplicações que vão desde receptores de rádio até circuitos osciladores de RF, simplicidade, robustez e confiabilidade são as marcas dele que acabaram por torná-lo uma escolha favorita aí na parte entre robistas, profissionais, até por várias décadas e até hoje, ok? Se gostaram aí desse novo episódio da série Componentes Clássicos para a Eletrônica, não deixem de marcar o like, se inscrever no canal, marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo e um grande abraço.